Os conflitos na Guiné são assuntos de grandes discussões, repleto de disputas de territórios e a sede de poder. Não é de agora que a Guiné-Conagre vem presenciando ditaduras militares e golpe de estados. Dessa vez, teve um grande ciclo improvável causando a exclusão da nação de algumas organizações de grande escalas. No ano passado, vivenciamos uma enxurrada de tentativas de golpe de estados, todos eles na parte central e norte de África, Guiné-Bissau, Burkina Faso, Sudão, Guiné e Mali. No caso de Mali, Guiné e Chade, levaram os jovens oficiais ao poder sem passar pelas urnas. Esse golpe deve-se pelo fato de existir uma forte má governação, carregando com ela corrupção, nepotismos e uma forte presença de falta de empatia dos governantes, que observam seus cidadãos morrerem de fome enquanto eles se fartam com barrigas cheias e com saúde. Com a crise econômica e social derivada da Covid-19 e a complicidade do Ocidente, tornaram esses fatos possíveis. Hoje, vi contar sobre o golpe de estado da Guiné-Conacre. Para compreender o golpe de estado desse país, devem saber e conhecer o cabeça que hoje figura como presidente, Mamadi Domboya. Olá, eu sou o Nandalino, para quem não me conhece, hoje vocês vão saber um dos melhores golpes de estado já feitos aqui na África. Melhores golpes de estado, tá bom. Especificamente na Guiné-Conacre. Um golpe de estado que foi encostado por um militar muito bem treinado, treinado pela França. E que fique claro, eu não estou aqui para reprovar ou apoiar esse golpe de estado, eu estou aqui para informar. Mamadi Domboya nasceu em 4 de março de 1980, em Cancã, na Guiné. Soldado com uma boa disciplina e com uma ficha impecável. De fato, quem é Mamadi Domboya? Mamadi Domboya tem 41 anos e faz parte da legião francesa. Possui 15 anos de experiência militar. Tendo participado de operações na costa do Marfim, República Centro-Africana, Timbute e Afeganistão. Ganhou destaque ao implementar um grupo especial de combate ao terrorismo nas Forças Armadas da Guiné. As Forças Especiais de Combate ao Terrorismo foram criadas pelo próprio Mamadi Domboya, a pedido do Ministério da Defesa. O grupo fez sua primeira aparição durante o desfile alusivo ao aniversário da independência da Guiné, em 2018. Os membros do destacamento usavam boinas vermelhas. No final do ano passado, Mamadi, com que a sua junta militar desse um golpe de estado no governo da Guiné. E o presidente não saiu machucado e ainda sua junta militar cercou a casa presidencial da Guiné-Conak. O golpe de estado na Guiné em 2021 iniciou-se em 5 de setembro de 2021, quando o presidente da Guiné, Afa Kondé, foi capturado após tiroteios na capital do país. Uma filmagem que parecia mostrar o presidente sendo detido foi divulgado e compartilhada nas redes sociais. No vídeo podemos ver claramente que o presidente foi neutralizado pelas forças militares e sem machucado. Seguindo firme e seguro, Mamadi deixa claro que ninguém se machucou e que ninguém se machucaria. E às 8 horas da manhã, local naquele dia, muitos soldados eram visíveis nas ruas. Nenhuma explicação foi inicialmente disponibilizada sobre as razões para esta tensão na península do Kalaú, no centro de Conacre, onde está localizada a presidência, instituições e escritores comerciais. Já no dia seguinte, Mamadi veio ao público falando quais são as verdadeiras razões dele ter feito o golpe de estado no governo. E as razões, meu parceiro. No início daquela mesma tarde, Mamadi Dumboia vê ao público, após circular nas redes sociais, uma declaração onde assumia que estava a liderar a situação, garantindo que tudo estava sob controle. Na mesma declaração, o líder do golpe anunciava que a situação política e econômica do país, bem como a inoperatividade das instituições republicanas e a instrumentalização da justiça, levaram as forças armadas a assumirem as suas responsabilidades para com o povo. Mamadi Dumboia anunciava a disolação do parlamento, constituição, governo e o encerramento das fronteiras. Graças ao avado ex-presidente, ele fez com que sua força conjunta ganhasse uma independência das forças armadas, que outrora chegou a invadir o governo. Antigo legionário integrado nas forças armadas francesas, Mamadi Dumboia criou as forças especiais da Guiné, com a autorização do presidente Al-Faconde, com as quais conseguiram uma independência face ao exército regular que lhe permitiu agora dar este golpe de Estado, sem que existisse conhecimento de que tenha sido alvo de qualquer tipo de resistência. Vale realçar que nesse golpe de Estado nenhum civil saiu machucado, nem nenhum oficial. Foi um golpe tranquilo e muito eficiente. Muitos países vizinhos chegaram a reforçar as suas fronteiras com a Guiné, como é o caso da Guiné-Bissau. Aí esses vizinhos ainda reforçaram as fronteiras por causa de movimentos hostil presenciados e relatados na Guiné-Conacre, como é o caso da Guiné-Bissau, que reforçou segurança na fronteira imediata. Vários defensores dos direitos humanos sempre criticaram as tendências autoritárias observadas durante os últimos anos na presidência de Condé e questionam as conquistas desde o início da sua governação, mas nunca fizeram nada para o fato. O presidente foi destituído e ele, como a sua cambada, foram presos pela mesma conjunta militar e a população saiu festejando. Um dia depois que integrantes das Forças Armadas da Guiné, liderado pelo tenente-coronel Mamadou Duboye, destituíram o presidente Alfa Condé em 5 de setembro de 2021 e anunciaram a dissolução das instituições do país, os militares prenderam ministros de governo e detiveram seus passaportes. A junta militar convocou uma reunião na manhã de 6 de setembro com o ex-governante no Palácio do Povo, sede do parlamento em Conacre, com alerta de que qualquer recusa a comparecer será considerada uma rebelião. A população estava na rua e cercou o quartel-general da junta militar, onde os ministros estavam sob custódia dos militares. Muitas organizações e nações reprovaram o tão ato que ocorreu na Guiné. Contudo, até a União Africana também reprovou esse talato. Ainda mais o secretário-geral das Nações Unidas e a Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental condenaram o ato e exigiram a libertação do presidente da Guiné. Numa publicação no Twitter, António Guterres disse que está a seguir a situação na Guiné-Conacre, de muito perto, e ainda considerou como uma verdadeira epidemia bautista. As Nações Unidas da África Ocidental exigiram respeito pela integridade física de Alfa Condé, a sua liberação imediata e sem condições, bem como de todas as personalidades detidas pelos militares. Adianta a organização em comunicado. E este mesmo exército que fez o golpe de Estado não faz parte da conjunta militar do próprio governo. É uma conjunta militar independente que ganhou a independência e a graça ao desempenho do Mamadi Dumboyá e, hoje em dia, foi permitida que faça um golpe de Estado de um grande calibre. Todo esse plano do Estado nasceu desde que a candidatura do presidente Alfa Condé a um terceiro mandato considerado inconstitucional pela oposição em 2018 de outubro de 2020 gerou meses de detenção que resultou em dezenas de mortes. A eleição foi procedida e seguida da detenção de dezenas de opositores. A Guiné-Conac, país da África Ocidental, que faz fronteira com a Guiné-Bissau, e é um dos mais pobres do mundo que tem enfrentado, nos últimos meses, uma crise política e econômica gravada pela pandemia da Covid-19. É muito importante vocês saberem como é que o ex-presidente se manteve no poder até agora. No governo de Sokou Toré havia muitas tentativas de golpes. Ainda, Maurício Robert, chefe do setor africano do Serviço de Documentação Externa e Contra a Inteligência, de 1958 a 1966, explica que Tivemos de desestabilizar Sokou Toré, torná-lo vulnerável, impopular e facilitar a tomada de controle pela oposição. Uma operação desta envergadura envolve várias fases. A recolha e análise de informação, a elaboração de um plano de ação baseado nesta informação, o estudo e implementação de meios logísticos e a adoção de medidas de execução do plano. A supervisão foi assegurada por peritos franceses em operações clandestinas. Armamos e treinamos estes opositores guinenses para desenvolver um clima de insegurança na Guiné, e, se possível, para derrubar Sokou Toré. Entre essas ações desestabilizadoras, posso citar a Operação Persi, por exemplo, que consistiu em introduzir no país uma grande quantidade de notas falsificadas guinenses para desequilibrar a economia. Com todas essas tentativas, o governo de Sokou Toré foi obrigado a tomar decisões fortes, alegando tentativas de golpes por parte do exterior e do seu próprio país. Começou a desconfiar de tudo e todos, de inimigos imaginários a inimigos reais, botando na prisão todo aquele que parecia ser suspeito. Milhares foram aprisionados. Assim, a Guiné se tornou uma ditadura de partido único, com uma economia fechada, de caráter socialista, sem tolerar os direitos humanos, liberdade de expressão, nem mesmo oposição política. Sacou Toré morreu a 26 de março de 1984 e uma junta militar encabeçada pelo coronel Lansana Conté tomou poder a 3 de abril de 1984. O país continuou sem eleições democráticas até 1998, quando foram realizadas as eleições e Lansana Conté ganhou-as numa disputa apertada. O presidente foi reeleito em 1998. O presidente foi, em 1999, severamente criticado a prender o Alfa Condé, um importante líder da oposição. As pessoas com a vizinha Serra Leó ainda persistiam de uma maneira abismal. Em 2 de dezembro de 2008, o presidente Conté faleceu, tendo sido substituído por uma junta militar que, aproveitando-se da vacância no poder, anunciou, através do capital Musa Dades Camara, um golpe de Estado que suspendeu a Constituição e as instituições republicanas do país. Em 2010, Alfa Condé foi eleito presidente no segundo turno daqueles que foram considerados as primeiras eleições livres e democráticas da história do país, não obstante os casos de violência. Conté foi reeleito em 2015, vencendo ainda para um terceiro mandato em 2020, após mudança constitucional.